Olá você que acompanha o Portal Norte de Notícias Um vídeo viralizou nas redes sociais aonde aparece um caixão caído no meio de uma das principais avenidas aqui da capital Avenida Tefé com a Duque de Caxias Olha o caixão caindo aí Pelo amor de Deus Olha o funerário ali Minha Nossa Senhora O cara já está morto Essa foi bacana Olha aí Ao vivo Minha Nossa Senhora E para você ficar por dentro dessas e outras notícias Basta acompanhar o portal norte de notícias.com.br Eu sou Aline Vindar